Rádio Revolução no Carnaval 2022, em cadeia com a Rádio Cultura de Castelo, aqui no Carnaval da Retomada, o Carnaval do Mês do Descomendimento do Brasil, o Carnaval de Abril. Vamos conversar aqui com o Paulo Pilo, que é responsável pela convenção de frente, nós aqui do Porta Preta, Correia do Castelador que traz alegrias. Eu queria que você falasse, primeiro, do sentimento de retornar a pisar no Sol Sagrado Samba, depois de tudo que nós passamos, e vindo aqui representando, eu sempre digo que a convenção de frente é sempre o cartão de visita de cada escola. Fala um pouco do trabalho. Emocionante mesmo, depois de dois anos a gente está aqui, com um trabalho rico desse, maravilhoso, representando as raízes da Mãe Estela, da ancestralidade que ela deixou para a gente. Emoção, flor da pele, parece que não caiu a ficha, a gente ficar vendo essa movimentação aqui, parece que não é real, parece que a gente está sonhando, porque parece que nunca mais a gente ia ter. Estou muito feliz, o trabalho foi árduo, mas a gente vai fazer a história com certeza. De uma certa forma, o adiamento do desfile na sua data real, Vila e Pabril, até melhorou, aprimorou o trabalho de vocês? Não, com certeza, a gente teve mais tempo para lapidar, né? As coisas já estavam praticamente prontas, mas a gente lapidou melhor, com o tempo tudo vai ficando melhor. Fala um pouco também desse belo tripé aqui, em conjunto com os componentes da comissão de frente, fala um pouquinho assim, um breve resumo. É, o tripé está representando as raízes da Opalcá, que é a árvore mãe de Oxóssi, e a mãe Estela é filha de Oxóssi, e as raízes da mãe Estela sustentam o corpo dela, com a flecha que é o símbolo do orixá de cabeça, atirando a flecha para o tigre de São Gonçalo. Então, é as raízes da mãe Estela sendo empoderada por ela mesma. Eu acho que, acho que não, tenho certeza, que todos os enredos que falam da questão da ancestralidade, de todo mundo vivendo com a cultura negra, eu acho que, em nenhum momento, pode ficar fora de carnaval. Não, tem como. Ainda mais que a gente está vivendo uma época agora, graças a Deus, com muita representatividade, a gente está conseguindo mostrar que as minorias são importantes, que não são minorias, são maiorias, mas eu acho que tem que ter enredo afro, enredo com essa temática, porque são pautas que a gente vive todos os dias, e eu acho que tem que ser representado no carnaval sempre, não pode ficar de fora. A gente acabou de trocar uma ideia lá com o mestre Pau, porque já está, devemos, caracterizado de... há caráter de tigre, então a comunidade de São Gonçalo pode ter certeza que o tigre vai rugir forte mais uma vez na Sapucaí. É uma pergunta padrão, mas não foge ao processo. Vai rugir literalmente, vai rugir literalmente, porque ele está com som esse ano. Bom, Paulo Pina, Rádio Revolução, a rádio que é louca para você, em conjunto com a Rádio Controle de Castelo, agradeço a participação em nosso Pico-Fontes, e dizendo para vocês aqui, toda sorte e saúde e sucesso, que a Ponta Pedra seja coronada de êxito no seu desfile aqui na quarta-feira, véspera de Tiradentes. Antigamente, se fosse no carnaval normal, seria sexta-feira de carnaval, então é quarta-feira de Tiradentes, vamos dizer assim. Valeu, obrigado, arrasou, parabéns pelo trabalho, e vambora, carnaval voltou. É isso aí. Valeu. Obrigado.